Nossa, Ana, que cara é essa, hein? Essa é a cara da limpeza difícil, Fogaça. Olha só, aquela receita que você ia me ensinar, vai ter que ficar pra depois. Olha o estado dessa bancada. E a gente já tentou limpar, mas a sujeira não sai. Relaxa, Ana, eu tenho um ingrediente perfeito que vai ajudar a limpar mais rápido, com menos esforço, de uma maneira eficaz. O segredo é esse. Com Veja Cozinha, deixar tudo limpo é muito mais fácil. Ele remove 100% da gordura, agindo desde a primeira gota e ainda rende 5 vezes mais que detergente. E você fica, ó... Com a cara da limpeza, né, Fogaça? Isso. Veja Cozinha é a cara da limpeza pra você e pra sua cozinha. Nossa, Ana, mas que cara é essa agora? De fome, né, chefe? Ah, bom. Já que tá tudo limpo, bora preparar aquela receita especial? Agora.